Vamos conferir agora como é que foi a agenda dos candidatos que disputam a Prefeitura de São Paulo no segundo turno. O candidato à reeleição, Bruno Covas, do PSDB, passou amanhã no Itaim Paulista, zona leste da capital. Ele tomou café numa padaria e depois visitou o comércio da região. Covas falou sobre a pesquisa Ibope, divulgada ontem, em que aparece com 47% da preferência entre os eleitores, enquanto Guilherme Boulos, do PSOL, tem 35% das intenções de voto. A pesquisa deixa a gente muito animado, a pesquisa não substitui eleição. É importante as pessoas que estão nos apoiando nesse momento manterem esse tipo de atitude, conseguir mais um voto. A gente continua até sábado que vem, até quando a legislação permite, na rua, conquistando os eleitores. Hoje, o PSL, Partido Social Liberal e a ex-candidata Joyce Hasselmann anunciaram apoio a Bruno Covas neste segundo turno. A expectativa agora é com o horário eleitoral gratuito, que começa amanhã. Covas e Boulos terão o mesmo tempo, na TV e no rádio. Cinco minutos cada um. Para Covas, é um pouco mais do que os três minutos e 29 segundos do primeiro turno. Já para Boulos, uma grande diferença, porque ele tinha apenas 17 segundos. Nesta quinta-feira, Guilherme Boulos se reuniu com especialistas para apresentar propostas para São Paulo. Segundo o candidato, o plano de governo foi construído com participação de estudiosos de diferentes áreas e discutido com setores organizados e também com a população. Nesta manhã, a gente fez uma reunião com uma série de especialistas estudiosos de várias áreas para conversar sobre o nosso programa de governo, nosso plano para São Paulo, para estar junto com pessoas que estão nos ajudando a pensar a cidade, que vão nos ajudar de um lado ou de outro também a governar essa cidade. À tarde, Boulos participou de um ato em defesa do Hospital e Maternidade Mário Denhi, na zona oeste da capital. E confira o resultado da pesquisa Datafolha de intenção de voto para o segundo turno em São Paulo. O atual prefeito Bruno Covas, do PSDB, lidera as intenções de voto com 48%. Já o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, aparece com 35%. Brancos e nulos somaram 13%. A pesquisa ouviu 1.254 eleitores entre os dias 17 e 18 de novembro e foi encomendada pelo jornal Folha de São Paulo e pela TV Globo. Agora vamos à pesquisa Datafolha de intenção de voto para o segundo turno no Rio de Janeiro. O ex-prefeito Eduardo Paes, do Democratas, lidera as intenções de voto com 54%. Já o atual prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, aparece com 21%. Brancos e nulos somaram 22%. A pesquisa ouviu 1.064 eleitores entre os dias 17 e 18 de novembro. O estudo foi encomendado pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo.